Aí, galera, ó, Sonic, Knuckles e o Shadow. Fechou? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bateu o martelo, hein? Falou quanto lá? Galo pra ele mesmo? Não, paguei 45 cada um, um plásticozinho. Fecha 300, pelo menos? No Pix? Fecha? Nintendo Switch, edição limitada, OLED do Mario. Salve, rapaziada. Mua broada mais uma vez na área. Pra quem não me conhece, eu sou o DG. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse canal. No vídeo de hoje, sou por volta de quatro e meia da manhã, tomar aquele cafezinho pra ir pra Praça 15, fazer aquela nossa caçada game de lei. Mano, deu uma chuvida aqui no Rio, mas sabe como é que é, né? A esperança última que morre. Tá, gente? Fala alguma coisa. Fala, meu filho. Bom, acho que ele não quer falar. Sem mais enrolação, bora pro vídeo que o bagulho tá de verdade. Ah, aqui tá melhor que Netflix. Com certeza. Beijo, vambora. Aí, galera. Chegando aqui na Praça 15, acabou de cair um pé d'água aqui. Como vocês podem ver, tá meio vazio. Barraca só pro lado de lá e algumas pra ali, ó. Vamos ver o que a gente acha hoje. O bagulho hoje tá meio que embaçado, né? Mas, enfim, é isso. Isso aí custa aqui. Isso é o quê? O Danacum? Danaviso? É, completo. Tá pedindo com o Anacum? Esse Danaviso aí. Ah, tá com 300, acho que tá com fita, tá com... Acho que ele falou que tá assim, tipo... Provezinho de Xbox. Tá pedindo com o Anacum, controle? Eu só tô falando... Pô, cara, depois que eu abri ele aí que eu vi que ele tá assim, ó. Ah, tá. Tava dentro da... Tava com a caixa... Provavelmente o cara já deve ser de... Bancada de assistência técnica. Ih, foi mal. Nem vi. Posso dar uma olhada nesse Nintendinho aqui? Pô, tá. Vai molhar, sei lá. Não estraga. Deixar a caixa ali de papel, é estraga. É, eu não vi que tava molhado aqui, não. Não cai um pouquinho, não? No escuro, assim? Pô, até 300, não faz. Tá todo o coisando no Nintendinho, coisa. É, 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 é. Pode arravar, tem que chegar. Pode arravar a fita pra isso, o controle. Pode. Tem mais aquele da cara na... Tem mais o que aí de videogame? Só esse mesmo? Só esses dois aí? Essa aí, o Dainavist. O Nintendinho é aquilo, né? Realmente, o que ele tá falando ali é tanque de guerra, mas... Mas aí tem que ter a fontezinha, pá. Não tem mais rada dele aí, não? Essa senhora, não? Não, não, eu peguei assim, não. Hum. Pegou um saco. Deixa o controle aqui, aqui. É tudo paralelinho, né? Não, tem dois, é original aí. Não, esse aqui acho que é paralelo. Pela cor do botão aqui, ó. Deixa o paralelo assim. Isso aí vai o quê? Pistolinha e mais um joguinho, né? O jogo, dois, controle. Essa fonte aí, será que a fonte nem aquela... Deixa eu ver se é a do Nintendinho. Não. Não é, não, é dele mesmo. É dele mesmo. Hã. Tem uma fita aí? Também não, né? Tem uma fita, sim. Deixa eu ver se é aquelas multijogos. É, 101 jogos. Isso aqui faz pelo menos 250, pode levar? Não dá, sim, cara. É três, vai mudar. Porque, porra, não escura assim, tipo, sem cabo, sem nada. E aí, tipo assim, tomar uma lapada de 300 conto, pelo menos cai e cai 50, pô. Faço o Pix agora pra tu. Mas assim, é muita coisa pra, tipo, bum, tá no escuro, entendeu? Eu até levo. Se tu fizer 250, eu levo ele. Deixa eu passar o Pix agora. Bora, pô. Já mostrou que o montão de gente ninguém quis. Mostrei não, pô. Tirei da bolsa agora. Tava chovendo pra caramba. Pelo menos se não funcionar, deixa lá na... Deixa lá de enfeite, pelo menos. Ele ficou me pedindo pra ver as coisas, aí eu tirei da bolsa. Entendeu? Não. Não é tirar agora, só tirei porque... Ih, esse aqui, pra pé, você tá pedindo quanto aqui? Esse pretinho ali. Com fone todo? Dá sem prata nele. E sem o fone? Fica quanto? Dá 50. 50 nele? É você. Então, aqui, ó. Fecha. Eu já pego aqui, ó. 300, pô. Eu pego. Eu dou 50 nele, ó. Porque... Ó, tu tá vendo? Que esse aqui você mesmo viu que é pra peça. Que ele já foi desmontado, deve ser de assistência e tal. E aí mais um Nintendinho, pô. É porque aí eu não vou ganhar nada. Se eu te passar pra ele por 250, eu não vou ganhar nada. Vai, pô. Claro que vai. Eu não vou ganhar nada. Eu vou empatar dinheiro. Vai nada, pô. Eu sei que não vai, pô. Vai nada. Tô sempre comprando aí contigo, pô. Comprei aqui, a gente encontrou lá no escuro, lá contigo também. Mas aí eu vou empatar, porque aqui eu vou te dar... Vou te passar por 250, eu vou trocar dinheiro. Entendeu? Eu pego do maluco pra poder... Ah, mas então tu pegou muito alto o valor, pô. É, eu pego... Eu pego junto com outras coisas. Porque, tipo assim, se o bagulho... Então, se pegou com outras coisas, tu tá na vantagem, pô. Porque se você só comprou isso aqui, aí, tipo, lá, no escuro, aí você tomou... Tomou na tarde aqui também, irmão. Se não... Não, porque eu peguei... Eu peguei e saí... E ele não tinha os cabos lá não, tu? Sabe? Não sei. Tinha, não. Pelo menos a fonte. A fonte é difícil de achar. Eu peguei com... Eu peguei com mais outros aparelhos, entendeu? Outros videogames. Aí o que acontece? Mas eu não pego... Eu tiro a média assim, por exemplo. O cara, pô, me dá 1.500 desses... Tem... 5 videogames. 6 videogames. Entendeu? Eu tiro essa média. Eu falei, pô, se esse aqui eu vendia... Vendia por 300... Não, tô ligado. Eu ganho 50. Aquilo ali eu ganho, então. Por isso que eu tava pedindo 350. Aí eu... Caio pra 300. Pra você. Pô, mas aí 300 é um aqui, ó. Eu pego, vou pegar esse controle aí, pá, e vou pegar ele, pô. Isso aqui eu já vou pegar, sabendo que tá ruim, e esse aqui na dúvida, né? Isso aqui é no susto, vamos dizer assim. E aí, fechou? Dole uma, dole duas, dole três. Rebateu o martelo, hein? Pó. Não, não, não. Tá, coé, pô. Pô, vou embora, mano. Qual foi? Vou me quebrar, pô. Vai não, pô. Nunca perde comigo, pô. Isso aí, mas pra mim não dá não, cara, que aí eu vou trocar dinheiro, entendeu? É, vamos desenrolar melhor esse bagulho aqui. Bom, acabei de pegar umas coisinhas ali, aí vou dar mais um rolê, né, pra ver se tem mais alguma coisa, que tem roupa. Deixa eu ver se estão chamando. O senhor aqui tá me chamando ali? O meu parceiro tá lá, o Andrezão da Massa. O Andrezão tá ali? É, o André lá. Cadê? É, o André lá. Ih, mané, hoje tem resenha. Qual é, André? E olha lá, o André lá. Eita, aí, rapaziada, André. Pô, o pessoal tava com saudade de tu, André. Aí, já começa dando um salve aí, André. Valeu, salve aí, André. E aí, como é que tá suave, moleque? Caraca, o que tem pra gente hoje aí? Porra, tem nada, André? Caraca, porra. Caraca, tem as esferas do dragão aí, faz um desejo. Bob Esponja. Joguinho no Bob Esponja, maneiro, hein? As esferas do dragão aí. É maneiro, hein? Deixa eu ver se como é que é isso. Eu vou na tua direção, velho. Peraí que a maioria, quantas são essas esferas do dragão aí? Funciona? Funciona, faz um pedido aí, faz um pedido aí. Cadê eu cheirão aí, pô? Ei, velho, dá um salve aí, velho. Aí, tá bom. Aí, aprendeu, cara. Aí, 20 anos que eu fiz, agora ele não aprendeu, velho. Como é que é? Mexe do quê? Ah, tá, pô. Que susto agora. Que susto, mané. Cara, é isso aqui, tá? Passou um caminho. Funciona, não? Tá. Sério? Que isso, André? Mas melhor o preço aí, André. Caraca, mas desse jeito aqui, André, já foi melhor, hein? Já foi melhor, André. Esses contos, ninguém funciona aqui. Funciona? Funciona. Cadê o teu selo? Cadê o teu selo? Cadê o teu... Ô, André. Minecraft aqui também. Ô, vem cá. E o selo? Tá sem teu selo. De garantia. Porra, qual é, André? Caraca, isso aqui é paralelo. Paralelo ele tá ruim, né, André? Não, pode pra mim, André. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Bom dia, bom dia. E tem a suíte aí. Que suíte? É o Wii, rapá? Isso aqui? Ah, joguinho de suíte aparecendo aqui? Tá com esse jogo de suíte? Eu também. Mas o que que é isso aqui? É noite, não. Eu acordei toda a mesma tomada aqui, né? Ah, deve ser igual aquele Mario Paint, tá ligado? Aqui, ó. Bagulho pra desenho, tá vendo? Aqui as coisinhas bananadas, pô. Ah, aqui é bagulho bananada. Isso é um PC? Isso, hoje você tá querendo. Sério mesmo? Deixa eu ver. E aí, dá o Wise. E aí, mané? Tá aí? Olha, PCzinho, maneirinho. Deixa eu ver aqui. Ô, André, melhor aqui pra gente ver, pra gente tentar levar esse negócio aqui pra ver se tá funcionando mesmo. Esse bagulho aí. Super Nintendo aí. E aí, essa fitinha aqui do... Fitinha não, CD. Do Alba Esponja. Tá pedindo quanto? Hã? Pô, molhou aqui o bagulho todo, hein? Deu mole, hein? Molhou aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí. Não, olha. Molhou, pô. Pô, deu mole. Tá estragando os bagulho, pô. Tu consegue andar, Ricardo? Tá conseguindo andar, então tá bom ainda. Caraca, ó, como é que tá, ó. Pega a visão, rapaziada. Tentando abrir essa caixa aqui um tempão. Três horas depois, consegui abrir aqui a caixa. Originalzinho, ó. Sai quanto um bicho desse aqui, André? Pô, que isso, André? 50 conto eu compro um hambúrguer ali no McDonald's, pô. Caraca, mané. Vou levar aqui, galinho, então. Galinho, 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 galinho. Eu não ganho nada. Nem eu, nem tu, pô. Nem eu, nem tu. O banco trouxe pra mim. Eu tô, pô, resolvendo buscar. Até bom que você não me compra nada. Ó, tem fogo que você não vê. Depois você não vem pra cá, pô. Tá malendo, porque eu tava vendendo... Ih, aquela fitinha ali do Mário Cássica, agora que eu vi. Que isso, André? Ah, não é não, André. Isso aqui é pirata, André. É, é da minha coleção. Faz 50. O que é da coleção, pô? Sem caixa, sem nada? Não, sem o carrinho, uma dessa aí, pra acertar. Como é que é da coleção, assim? É da minha coleção, eu ponho uma... André, uma franquia aqui. Ah, qual é, André? Vou botar aqui um, tudo e pouca coisa. Ah, eu olhei aquelas fontes ali, achei que era de... Achei que era de Wii U. É de Wii. Esses encontros, eu esqueci de perguntar, quanto tá? Caraca, mané. Sem silo de garantia, é osso. 110 euros, é isso aí, claro. Viu? Dá uns 600 pontos. Ih, tem um NB aqui também. Ah, mané, esse aqui, hein? Mas mais um iOS, pode cortar. Quanto é, quanto é esse aqui? Mais um ICMS, né? Caraca, que isso, de esporte? Não, aquele ali eu até entendo, do Bob Esponha, mas... Pô, 30... Ô, mas 30 reais aqui, faz 20, pelo menos. Ele aqui é o Fred. Aí eu vou olhar, eu levo aqui, ó. Vai, vai, vem. Tá bom pra você? Sai barato. Vamos morar. Vintão, então, aqui. Dá 20 reais aqui, que eu acabo de falar, viu? Porra, vintão? Acabou de falar aqui, 20 reais. Você já tem tudo que me dar, né? É, é, é. É, é, é. É, 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 é. Vintão. Coleciona isso? Não, então eu não quero isso, não, então. Ah, isso, não. Não, 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 não. Fica aí, 30. Ah, ficou aí, 30. Pô, quem imagina isso, isso aqui tá queijão, mano. Pelo amor de Deus. Isso aqui tá queijão, André. Interrompemos esse vídeo rapidamente. Rapidinho, rapidinho. Só pra falar pra vocês que tá rolando nossa ação do Nintendo Switch OLED edição Mario. Né, Steve? É, ele confirmou. Será realizado pela Loteria Federal assim que todos os bilhetes acabarem. DG, qual é o valor do bilhete? Apenas 8 centavos o bilhete. Então corre, porque é por tempo limitado, como eu falei. Pra participar é bem simples. É só nos seguir no Instagram que tá aparecendo aí na tela. E clicar no primeiro comentário fixado desse vídeo. Beleza? Não perde essa oportunidade. Né, Steve? É. Continuaremos com a nossa programação quase que normal. Olha que maneiro, mano. Agora te quebrei. Didi Kong Race, ó. A fitinha. Maneirinha de época. De fita cassete mesmo. Ó. O pessoal mais nostálgico aí vai saber o que eu tô falando. Tia, quanto tá essa fitinha? Cadê o Zeca? Acabou de sair. Quanto tá pedindo essa fitinha aqui? Trinta. Trinta? E esse Mega Drive? R$150. R$150? Sabe se ele tá funcionando? Não, né? Só o Zeca que vai saber falar. Ele foi lá pro outro lado pra caçar? Acabou de passar. Falar com ele ali, então. Já é. Deixa eu ver o que tem mais aqui. O cachorro enxereta. Agulha da Fuji, né? Pra carregador. Uó. Você foi lá no chão, né? Lá no chão pro chão? Hum. Beyblade. É que eu brinquei muito desse bagulho aqui. Tu também brincou, né? De Beyblade, né? Oi. Brincou, né? Não. E aí, tudo bem? Você viu minha live? Ficam vozes do além falando do ICR. Ah, o Glauco? É o Glauco, porque senão eu fico ceguinho. É muita informação. Mas sabe mesmo? Por que não deu um salve lá? É. Ah, porque eu tava vendo a televisão aí. Eu teria que falar pelo telefone. Ah, então, no caso, me seguem então nos dois canais, então. É. Porque o canal de lá vem separado, pô. Ah, é separado? É. Porque é um... Que isso aí, tio, vê? O Batman. E a outra tá sem capinha. Pô, tá merda aí. Sem capinha, olha só. Tá pedindo quanto nesses jogos? 25. 25 tudo? Não. Porra. Aí não rola, pô. Facilita a nossa vida aí, que eu facilito a sua. Esse God afoar aqui, maneirinho, mas o problema é que cadê o restante, né? Não tem. É mantarrado, não. Não é? O God até interessaria, mano. Viu o bagulho, mas tipo, 25 pelo outro, se você entrar lá, não. 20 cada um. Aí pra mim não vira, não, pô. Não vira, não. Vê com carinho aí, que eu acosto e falo comigo. Aos brinquedos e mais brinquedos do mar aí. Fala, meu camarada. Cadê? Beleza? Suave? Ah. Ué, tu quer aparecer? Então dá um salve pra galera aí, pô. Todo mundo vai lá. Ah, meu. Todo mundo vai lá. Peraí, eu tô te vendo na internet, né, mano. Já tem quem é que tá me filmando. Eu não tenho porra de hoje. Se dever, você já era, né? Não, se tiver dever, nem é querer me bater, pô. Tem que pegar em bangu, mano. Ah, é? Foi lá em bangu que eu comprei um monte de conta contigo, não foi? Tem que pegar em bangu. E olha, pau, pau, pau. E ia me pegar. Quanto tá esse daqui do mar agora assim molhado? Molhado é quanto? Molhado, molhado é quanto? Molhado. 10, 13, 20. Pô, que isso, ó. Pode levar mais de quadro pra esse velho lá. Não, sabe que eu levo mais, né? Vamos lá, vamos lá. De Mário, Mário. Vamos separar aqui os de Mário. Olha, vamos pegar os brinquedos aqui. Aí, graças ao DG, fala. O cara me achou por causa de tu. Fala, o cara me achou por causa de tu, fala. Tem várias bonequinhas aqui do Yoshi, do... Mano, eu vou praticamente levar teus brinquedos todos, mano. Pô, esse aqui tá marinho, mas molhou aqui. Deixa secar esse bagulho aqui. Acho que dá bom. Ó, o Luigizinho, princesa. Tem jeito, né, mano? Brinquedos é mais brinquedo. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma porrada de coisa aqui. Ó, já separei aqueles do Mar ali. Mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante pra cá. É Kaique, né? Olha lá, viu como é que eu lembro? Lá da feira de Bangu, ó. Só vim comprar os brinquedos com ele aí que tá sempre na promoção. Mas a promoção melhor é pra mim sempre, né? Sim. Caraca. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante pra mim aqui. Minha rocoyote, indústria Isaac, meu. Muito maneiro isso aqui. Muita coisa do Lonely Tunes, né? Tem muita gente que gosta de Lonely Tunes. Caraca, isso tá isso aqui, ó. Tá maneiro isso aqui. Um morro dele aqui, o rabinho dele. Isso aqui é da antiga. Deixa eu ver. Mais alguma coisa aqui de Pokémon. Minions. Tem aqui os do Sonic também. O Sonic tá tudo com a basezinha. A basezinha geralmente é mais difícil de achar. Mas tem aqui. Caraca, tem o Mago Negro. E o Guiô, só que é paralelinho. Caraca, esse cacá cheio com cara de cachorro. Tá maluco, mano. Olha que exato. Isso aqui é chininha mesmo, né? Até que o Naruto tá bonitinho. Vamos desenrolar logo esses Mara aqui. Tem quantos Mara aqui? É Mara pra caramba. Pô, na minha conta tá errado isso aí, hein? Tá, pô. Sem errar. Sem errar, que isso, mano? Ó, vou desenrolar. Vai levar demais, ó. Dois, três, quatro, cinco. Vinte, quarenta, sessenta, oitenta, cem. Que isso, mano? Que isso, mano? Mas na minha conta tá batendo, não. Tá levando tudo isso aqui, ó. Na minha conta tá dando galo. E um galo. É, pô. Tá batendo um galo aqui, mano. Olha lá, ele sabe que tá batendo galo. Aí, pô, meu papai tá sacaneando ele, ó. Gente, você não tem tempo pra botar cinco reais. Não, não dá o galo. Caraca, mano. Não, se você botar cinco, dá quanto, então? Dá quanto? São vinte. Dá quanto? Então, mas tá errado. Mas então, pô, aí tu vai fazer três, pelo menos. Três, né? Não, três. Pode botar na bolsa aí que eu vou levar, pra ter sacanagem. Seis a um, né? Pelo menos, né? Seis. Não, então eu vou levar. Que susto agora. Já é. Ó, sempre pode vir na Praça Quinze aí, tá sempre com uns bonequinhos legais aí. E outra, ele faz um preço camarada. Pra mim, mais ou menos, hein? Mais? Tamo junto, tô brincando. Não, tô zoando, tô zoando. Tá da hora, pô. Vou pagar. Vou pagar no Pix? Pode pagar no Pix? Outro quer no dinheiro? O dinheiro é melhor. O dinheiro é melhor? Ah, o Xbox aí. Esse Xbox tá quanto, o seu... Quentão? Quentão? Não deu pra ligar ontem, não. A minha não foi pra ligar, ficou perfeito. Tem um joguinho maneiro aí. Esse jogo aí, o rapaz já separou. Ah, separou? Pô, logo o Fifa Street? Esse aqui tá 80 reais, esse aqui é meu separado. Uhum. Ah, eu pensei que vinha no lotezão. Esse aqui vinha no lotezão. Entendi, é. Vê aí, ó. 70 reais essa porra aqui, valeu? É, pro senhor valeu, pro cara eu não sei. Se ele quer pagar, né? Foi pra ali, eu ia pegar, tem que ser ali, eu ia ter um dia até agora, tem 10 minutos que isso. Isso aí que dá testadinho, tá certinho? Rapaz, tá você, menino, você, rapaz, pode derrata, tá tudo beleza. É, mas isso aí já é o preço final mesmo. É, mas isso aí já é o preço final mesmo. Em média é 400. Isso aí em média é 400 conto, pô. É, aí é mais pelo, não, mas é mais o, se fosse o lote todo de jogos, aí era vantagem. A gente vê isso aí depois, pô. A gente vai levar esse aqui também. É, foi pro cara, vai levar o jogo? E aí, cadê ele? Eu sou assim, tipo assim, ah, meu irmão, você, cadê ele? Não, mas aí não pode, tu fechou com o cara, tem que guardar lá pro cara, pô. Ah, isso aí, pô, se ele não vier, vai. Não, se ele não vier, deixa aí, depois a gente tenta dar uma desenrolada. Já é, não vou furar o olho do cara, não, pô. Já é. Tá doido de furar o olho do cara nada, pô. O cara falou que quer voltar, vai voltar, pô. Vamos ver aqui. Não pode ser assim, né, meu irmão? O cara, ele falou, não, o cara vai voltar aqui e já tá me oferecendo as coisas do cara. Pô, tem que ter palavra, né, mano? E aí, meu mano, fala comigo, caraca, quem tá aqui, mané? Caraca! Dá um salve pra galera aí. Salve, salve, meu casadinho, tranquilo? Mano, o Rod, mané, que isso? Cadê o túlulo? Eu te achei. Rodei essa feira aqui, não te achei, mano. Bom, eu tô aqui. Eu não te vi, não, tu chegou agora. Caraca, tá aí comprando mamba já? Tudo no escuro, tá quanto aqui pra mim? Trouxe o mundo de novo. Pô, trouxe o mundo de novo? Vamos dar um salve pra galera aí que você trouxe o mundo aí. Cara, eita, ué, você falou que não ia vender? É outro? Tá pedindo quanto nele? Não, falando pra mim, tô falando pra qualquer um, não. Toma pra mim, pô. Não é pra qualquer um, não, pô. Tá sem HD? Não, tem HD. Ô, tá errado isso aqui, bigode. Tá errado, pacô. É, eu tô com a xícara. 750 minguete. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Isso aqui você tá vendendo já? Botou pra rolo aí? Você botou pra rolo? Não. Ó, tá aí, tá pra rolo, irmão. Vou levar esse bagulho aí, mano. Deixa eu ver mais o que que você tem aí. Pô, tem que passar o tipo aqui, levei com coisa de Mega Drive. Ô, vem cá. Isso aqui é meu, tava naquele lote lá. Não, calma aí. Isso aí tava naquele lote lá, hein. Não, 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 não. Aí, ele me vendeu e pegou de volta na Mega Drive. Como é que pode? Ô, foi nessa bagulha, você tá fazendo que eu peguei com coisa de arcade. Você pegou de volta? Ô, você guardou dentro do carro? Não me serve isso, mano. Pega lá meu jogo, mano. Eu não vendo, não. Eu falei que eu não vendo. Aí, tu viu isso aí, Cleber? Acabou, ele me vendeu aquilo no lote. Aí, cheguei em casa e tu não tava no lote. Agora ele tá escondendo de mim o meu jogo. E eu não falei nada disso. Tava no lote, mano. Tá doido. Aí, que malandro, 50 jogos. Malandro, 50 jogos? Não, foi o quê? Acho que 60 jogos. 60. Pegou um lote. Mas peguei milzão. E aí, o Turoca, ele... Porra, tá de sacanagem. Caraca, tá de sacanagem. Não, não, selecionei entre aspas, né? Que eu saí juntando. Não, eu saí juntando. Last Epoch. Já tá com bastante jogo ainda. Tá trabalhando em cima dele. Não tem o que retornar. Lá agora, tem um pouquinho. O que é os jogos ali? Tudo na promoção? Tudo pra queimar? Não, aquele ali é... Tem Dragon Quest. Aquele Dark Side deles ali. Se Dark Side deles aqui, não interessa. Tá quanto? 20? O Dark Side tá 70. Que isso, mano? Tá. Tá não, meu irmão. O meu final, não tem como não. Tá barato pra queimar. Esse aqui que dão refs aqui. Hoje tem 200 jogos. Tem mais uma coisa aqui. Calma. Isso aqui tá tudo... Ah, tá tudo no estado, né? Não, aqui. Tem direitinho até uns aí, cara. Você tá pedindo 50 reais a cabeça. Porra, direitinho, mas não funciona, né? Não, não é que não funciona, não. É que não tá testado. Ai, caralho. Não funciona, não tá testado a mesma coisa, pô. Ai, caralho. Não vale, mano. Não, vale nada, pô. Não vale, não, pô. Não vale, não, pô. Para vender. O pessoal compra tudo. Bota até mais caro. O pessoal é louco, mano. Esse jogo de Wii aqui, bigode? Eu não gosto aqui, não. Tá quanto aqui? 21 pelo outro? Não. Tá quanto? Não tem o preço. Pode. Ah, pô. Sabe que com a gente não tem isso, né? Não tem sim. Porque agora tu já tá com o lote lá. Não pode... Não, que lote, pô. Já foi o lote. Eu tenho que ter... Não, não tem. Caralho, tu não quer me vender, então? Não, eu não posso vender parado. Ah, o cara não quer me vender, não, mano. O cara não quer me vender. Qual foi, Thiago? O cara não quer vender, não, Thiago? Como é que foi? Eu tiro pra gastar, mano. O cara não quer vender. Agora, aquele ali é show de bola. Aquele ali é Xbox Series, Flávio. É. Aquele ali é o Guiaza 4. Não, é Resident Evil. Resident Evil. 750. Mas é o Resident Evil. E, se eu não me engano, a placa é Jasper. A placa é Jasper. É Jasper, né? Não é. Vamos fazer uma horária aqui pra ver se eu acho alguma coisa interessante. E tem que dar umas minçadas aqui porque tem muita coisa aqui embaixo. Mas ele não quer fazer lote, pô. Tá vendendo unidade. Aí quebra. Play 4 Slim. E tá pedindo quanto nele assim, pai? É, eu queria 400 ou então fita Nintendo Switch. Fita Nintendo Switch? Igual aquela ali, ó. Só tem uma. Poxa. Tá bonitinho, na verdade, né? Bonito, é. Era seu de uso? Não, não era não, não. Caralho. Não, não é aberto, não, né? Não é aberto. Você fica lá dentro, lá. Não. A fita aqui tem uma fonte de... Deixa eu ver. A fita, no caso, é o CD que você tá falando. Não, não. A fita não. É o controle. Ah, o controle? O controle, ó. Com a coxinha aí também. Já tô isso pra fazer o rolo. Já preparado já, né, pai? Já dá um salve pra galera aí. Aí, tu, quando tu me viu, tu falou que isso aqui é o quê? Melhor do que na chique. Aí sim. Dá um beijo. Manda um salve pra Naubebaçu aí, pai. Naubebaçu, pô. É terra. Caralho, terrinha, mano. Deixa eu ver. O controle tá com drift, né? É o quê? No lado... No lado esquerdo. Mas ele carrega direitinho, sabe? É, eu acho que é o originalzinho, né? Entendi. Aí falou que ele tá com... Ele aparece lá o bagulho e fica travado na tela, né? Fica travado, é. Entendi. Tá. Ó, vamos ver se você me dá uma moral, eu te dou uma moral. Fecha 300, pelo menos? No Pix? Fecha. Mas pelo menos liga lá, pelo menos ele pá, né? Liga lá, né? Tá ligando, tá ligando. Ó, demorou. Fechou. Ele vai esse bagulho aí. Demorou, dá essa moral de cria. Ah, é. Tá na caixinha bonitinha também, né? Ah, deixa eu só ver uma parada aqui embaixo dele aqui. Segura aqui, por favor. Puro biséquio, né? Deixa eu só ver uma parada aqui embaixo. Não, não. Ah, não. Ele tem um bagulho aqui, a minha. As fitinhas aqui, ó. De Super Nintendo. De um nada aqui, tudo paralelo. Pinocchi. Pinocchi é jogão, hein? Ó. Não, vocês estão cochichando aí, pode cochichar, pô. Vai, fala aí. Vai, caralho. Tá cochichando? Pegou. Qual cara? Não, fala aí, como é que é? Não, fala, fala, vai, fala. Fala, rapazão. Olha só. Amigo tá desenrolando umas paradas ali Tem aqui ó É porque Mickey mano Do EU lacrado ainda Tem galinha em cada um aqui O Super Mario E é maneiro Esse aqui é mais o Luigi Não sei o que Quer um galo? Tem um amigo meu que ele vende frango Tu troca? Você não já te deu um galo de graça? Um galo de graça? Aqui ó Caralho Olha o Batman Quanto sai esse Batman aqui? Quanto sai? Tá com 20 reais pra você 30 eu quero Esse é o original daquele filme É um cordão Muito maneirinho esse aqui Só tá quebradinho aqui Mas dá pra colar eu acho Esse aqui eu acho que é do Batman Cavaleiro das Trevas né Acho que é Sete galo Sete galo Acho que tá bonitinho mesmo Tem que dar só uma guardibadazinha nele Bonitinho né Vai levar não? Hã? Vai levar? Por que? Tu quer levar isso aí? Eu quero Pode levar então Obrigado Obrigado tem que pagar ele E aí meu nome? Eu não sou vendedor Eu não sou vendedor Mas do jeito que tá aqui eu acho que não Sei lá Ô Luciana Quanto você pede nele assim? Quanto? 200 isso aqui assim? Sério? Não Tipo assim Do jeito que tá aqui 200 não dá não Ah não? Então quanto que dá? Fala aí Não Não Assim eu acho que eu não vou querer não Ah é? E quanto fala? Quanto pra tu? Pra dizer? Não não porque não Porque assim ó Tá zoado pô Não serve pra nada não Sério mesmo Tem 10 contas? Te mando no Pix Ah Tem 10 contas? 10 10? 10 é um eu acho que não tem não Tem 10 aí? Tu quer 10? Quer que traga? Não tem aí? Te mando no Pix Ih vai dar aqui 10 é um aqui pra mim agora também Vai Sacanagem Mas pô esse aqui tá zoado Tá zoado não Eita Tudo isso e muito mais Só aqui no canal Mombrose Eu vou parar de gravar não Tô ouvindo? Tô ouvindo? Vou deixar bater 150 Não 150 não dá não pô Aí Rod O que é Rod? Bota na internet então Bota na internet então pô Tá doido pô Caraca Aproveitando aqui rapidinho galera Se vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo Escutando essas coisas aleatórias aqui Que a Luciana tá falando Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Não perde nada do que rola Porque isso aqui tá melhor que Netflix Ô Luciana Ô Luciana Ô Luciana Quais não Luciana Dá um salve pra galera aqui Vai Dá um salve Luciana Vai Quanto lagal pra ele mesmo? Vai faltar Não paguei 45 cada um Um plásticozinho Ah tá bom Pra coleçãozinha tá bom Tapa demais Vamos dar um rolezinho pro outro lado lá A máscarazinha Tem mais aqui Ó o fone Mas acho que é bananada né Mas é bananada Acho que não é de marca conceituada não É Dando mais um rolezinho Mas ó A chuva veio Ih a chuva chegou Maralinha Agora o bagulho já era Pra quem tá com bagulho de Que mole aí Que não pode Molhar na verdade né Eletrônico Papel E tá galera em peso Aí hoje hein galera Ó Parecia aqui não Ih isso aqui é prato Hein Ah pensei que era prato Mas não é não Viu Ó o urubuzinho Ó o urubuzinho Ó o urubuzinho Eita nóis Tem uns educativos aqui também E é isso Deixa eu dar mais um rolezinho pro lado de lá Acompanha né Que o bagulho tá de verdade Aí galera ó Sonic Knuckles E O Shadow Mano Top demais ó Originaizinho da SEGA 80 conto cada um Mas muito maneiro Totalmente articulado E aí bom negócio Posso levar esse aqui Rod? Fala Arthur Vamos segura aí que a gente vai desenrolar esse bagulho aí agora É legal Vou pegar uma bolsinha aqui Pô tá na bolsinha mano Esse aqui só tá com detalhezinho ó Esse aqui é o ferimento de leve Depois eu Ajeito ele Esse aqui é o meu que eu mais gosto mano Shadow Quem mais curte aí galera Vou colocar aqui na bolsa separada Pra não ter risco de quebrar Top demais Olha lá ó 2008 SEGA Galera eu acho que a chuva espantou o pessoal ó Tem mais ninguém Cadê o pessoal? A chuva A barca chegando ali encostando ó Vamos gravar aqui rapidinho pra mostrar pra vocês Como isso aqui Isso aqui é muito lindo né Nossa senhora Eu amo essa paisagem aqui ó Mas senão eu vou acabar sendo atropelado aqui Amém tiozão Tá mano pescando ali Olha aí como é que é isso aqui galera ó Muito lindo hein Top demais E aí Rod Curtiu o rolê? Pô tô maniando E aí comprou o que hoje? Pô comprei só uns joguinhos aqui ó Comprou uns joguinhos? Comprei o Skyrim Deixa eu mostrar Skyrim não 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 precisa tirar totalmente não Porque tá chovendo Vamos olhar o bagulho Peguei o Dark Souls 2 Aí felizão hein E o Skyrim filho E pagou barato hein E barato Aí tu dora Ih qual é? Sou amigo do BG Sou amigo do BG Ah por que era me namorar Já conheci daqui Esquece pô Esse aqui é o mano Rod Nunca foi preso à toa O cara largou e entrou no molho Ah qual é pô Mano Deixa aquele like Se inscreve aí Pra ajudar o canal a crescer cada vez mais E compartilha com aquele seu amigo Que gosta desse tipo de conteúdo Principalmente os conteúdos bem zoados Você gosta do meu conteúdo? Claro Ele tem que falar isso né Porque se ele não falar Se ele falou o contrário Ele toma uma porrada Ele me joga nesse rio aqui Nesse mar Não rio? Caraca Isso aqui não é rio não Isso aqui é mar Caraca Partiu ninguém viu agora mano? Partiu ninguém viu Partiu ninguém viu Porque o bagulho tá de verdade Aqui tá melhor que o que? Netflix Aí sim papai Esquece Esqueça tudo Só vem Galera O resultado de mais uma caçadinha Bem sucedida Olha só Mesmo debaixo d'água Olha as coisas Excepcionais que nós Adquirimos Começando aqui é claro Pelos brinquedos E mais brinquedos Que nós gosta de brinquedo E olha só Além da coleção aqui do Mario E várias aqui ó Da princesa Do Yoshi Do Mario Inclusive esse carrinho aqui ó Que é o original Nintendo Diferenciado Peguei esse daqui do Sonic ó O Knuckles O Sonic E o Shadow Todos articulados E originais ó Originais de 2008 Galera ó Todo articulado Esse aqui só com ferimentozinho leve ó Mais nada que eu não consiga resolver Mano Isso aqui dá pra resolver tranquilo E os outros estão tudo certinho mano Olha esse Knuckles aqui Top demais mano Desenrolei esses joguinhos aqui Do Playstation 3 né Ó Dois jogos do Batman Aí veio esse daqui Sem capa God of War E o Uncharted 2 Também sem capa E também peguei esse NBA aqui ó Com o Brabo Tá vendo ó Michael Jordan Cê é louco aqui ó Esse aqui é altamente colecionável Olha lá ó Olha o carinha do Lakers Lá do lado Ah moleque Toda boiada hein Peguei esses Super Nintendos aqui ó Todos eles a princípio Eu não sei se estão funcionando Um veio com a fonte original Veio com o controle original Aí veio o outro também com controle Enfim É Esse daqui tá até que bonitinho Ó Só tá com o pininho da fonte zoado Até que tá bonito E ó Só que o parafuso veio trocado ali Tá vendo Vamos ver mano Isso aqui eu só vi depois ó E ele parece que é o modelo 001 Tá vendo Porque tem as quatro borrachinhas Mas eu acho que não é É só a carcaça que utilizaram Porque ele tá bem levinho Aí tem esse outro aqui ó Esse aqui já tá com o pininho da fonte Tá mais bonitinho Tá com os parafusos Normais Tá vendo Esse daqui tem cara De que tá funcionando E esse aqui meu irmão ó Ô André disse que tá bom né André Vamos ver ó Queijão Feinho pra caramba Mas Qualquer coisa tem uma outra carcaça ali É só substituir Se ele tiver funcionando é claro Se estiver funcionando A gente vai soltar aquele GTA Finalmente eu consegui pegar Um Nintendinho Na caçada galera Ó Tá bonito inclusive ó Tá bonitinho Já dei uma olhada lá por dentro Tá de boa Ele tá só com esse amarelado aqui E esse detalhe aqui ó Tá vendo Só que ó Ó como é que ele tá Tá na moralzinha Tá vendo Só que é o seguinte galera Eu não tenho essa fonte pra testar De imediato Então eu vou ter que arrumar essa fonte E numa próxima oportunidade Eu vou tá testando aí Pra mostrar pra vocês Provavelmente eu vou testar É mostrar lá no nosso Instagram Que tá aparecendo na tela Segue lá Pra não perder Nada do que rola Nenhum dos bastidores do canal Bom Acabei pegando esse controle De Xbox One Aqui na caixa Ó Tá vendo Só que ó Olha o detalhe Ele já foi praticamente mexido E aí a gente vai ver Se pelo menos serve pra arrumar Se der pra arrumar Se tem que servir só pra peça Não sei mano Mas enfim Olha como é que ele tá Deixa eu tirar aqui ó Ó Tá vendo Ele já foi todo mexidinho Mas O pior de tudo A gente consegue pegar umas pecinhas aí Acabei pegando ele junto com O Nintendinho Por último Não menos importante Esse aqui Que é um itemzão top demais ó Cara Esse aqui O rapaz falou Que ele tá ligando Aí ele fica travado na telinha lá De início E depois Fica na tela preta Bom Pode ser Um ferimento leve Ou não tão leve assim Mas Acabei trazendo pra casa Paguei lá pra ele Trezentão Que a gente fechou E aí ele veio com essa caixa Veio com o controle né A caixinha tá aqui A caixa veio com o berço Veio com o bagulho Quer ver Mas ela veio Inteirinho Da veio com aquele Coisinha ali Eu acho Não sei se é um lado só Mas eu acho que é Vendo que é Aquele negocinho Pra manter ele em pé Pra não ficar Bangaleando Acho que tá faltando um só Mas enfim Completinho E tem também o cabo Caraca o cabo Acho que eu deixei lá do outro lado Bom Bom Vamos começar testando aqui O Super Nintendo Que o André falou Que tava funcionando E vamos ver Se a gente tomou Na tarraqueta ou não Bom Vem comigo Já conectei os cabos Aqui do nosso Super Nintendo Queijão E vamos lá Vamos testar essa fonte Também que veio com Do Super Nintendo De hoje Em 5 4 3 2 1 Vamos ver se tá bom E tchanóis Nem Nem deu luzinha Ou isso aqui tá ruim Ou a fonte tá zoada Mas enfim Vamos ver Tá dando nem sinal de vida Aqui galera Trocar aqui Nada não Nessa fonte aqui Eu acho que babau Deixa eu pegar outra fonte Que é a minha fontezinha Do meu Super Nintendo E agora vamos testar De novo esse braguete aqui Em 5 4 3 2 1 Ó Ligou E Nada 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 Eita Aê André Aê André Você falou que tava funcionando André Caralho Tomina a tarraqueta Pé de sacanagem Eita lasqueira E essa fita aqui É minha de teste Cabo original Eita Não Não perdi tempo Deixa eu pegar o Super Nintendo Ali pra ver se Vai funcionar Por enquanto Tô meio na tarraqueta Nesse aqui Ai ai Qual é André E esse aqui Tá muito zoado Agora vamos testar Esse daqui Que tá mais bonitinho Esse daqui Mano Espero que esteja funcionando Porque ele tá com o pinho da fonte Tá branquinho né Vamos lá Vamos ligar aqui a fonte No buchão E vamos lá com a minha fitinha de teste Ó Em 5 4 3 2 1 Nossa Ele não tá nem clincado Ligou E ó só De primeirinha Aí sim Meu nozada Ele parece que tá com uma chiadeira aqui no som Mas Isso é só capacitor Ferimentos leves Vamos lá Testar esse controle aqui ó Esse controle tá funcionando Mano ó O controle a princípio tá funcionando hein Ó Aí pra lateral Vou botar aqui o Mario 3 ó É Eu não sei nem como é que bota mais esse bagulho aqui Acho que é start mesmo É Esse aqui tá funcionando Ele tá com uma chiadeira de leve ó Isso aí é capacitor Apertar aqui pra ver qual Ih meu irmão Sei lá como é que bota esse bagulho aqui Mas enfim galera Eu acho que esse controle aqui também tá 100% não Mas diretor Já pode soltar o GTA Que nesse aqui nós já se deu bem Pelo menos mano Que eu achei que eu ia tomar no coco aqui de novo Mas enfim Vamos já Perder tempo não Vamos testar agora o outro Pra saber se Se deu bem naquele Deixa eu pegar lá Ó Esse daqui também tá bonito Só o pininho da fonte dele que tá quebrado Mas ó Não tá com trincado nem nada E vamos fazer o seguinte Testar de novo aqui pra ver Se vai tá tudo certo Ó Botei outro controle aqui também Pra gente já fazer um teste E vamos lá Em 5 4 3 2 1 Vamos ver Ligou e Nada 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 Fazer assim pra limpar os contatos E nada Bom Colocar álcool isopropílico aqui Pra ver se é isso Ó Encharque de álcool isopropílico Agora vamos lá Soprar a fitinha pela nostalgia Jogando baba E tudo que eu obtenho direito Em 5 4 3 2 1 Liguei E Nada Tem alguma coisa a dizer meu filho? Ah eu sei que não Esse aqui nós tomamos na tarraqueta também mano Não sei se são ferimentos leves Deixa eu ver isso aqui Vamos ver se volta sim Não volta sim É O negócio agora é Fazer o teste do próximo item Caraca Dois super nintendo ruim E um funcionando Pelo menos um tá funcionando né Esse aqui eu já imaginava que não ia tá não Porque ele tá mexido ó Foi mexido esse aqui Tá vendo? Sacanagem Agora esse aqui O André falou pra mim que tava funcionando né Mas sabe como é que é Depois eu puxo a orelha dele Vamos pro próximo teste Bom Coloquei as pia no lugar E vamos testar este controle de Xbox One Apertar aqui Xiii maiquinho Tá nem acendendo nada Coloquei as pilhinhas certas Coloquei Tá nem acendendo galera Ó Esse aqui realmente era só pra peça mesmo Mas é Vida que segue Bom Como eu não tenho fonte desse aqui Vai ser pra uma próxima oportunidade mesmo Porque eu não achei fonte ali Compatível com isso Agora vamos testar este aqui Que é o que interessa Eu quero saber se tá funcionando de fato Mano Vem comigo Galera Eu liguei aqui o nosso Playstation 4 E olha o que que apresentou aqui pra mim Aí o que eu fiz Eu já conectei aqui o controle né Que ele tava pedindo E ele entrou nesse Safe não sei o que lá Tá vendo? Safe Mode na verdade E olha Ah You download update Installation Information Chantar Não sei o que Vou tá aqui Sei lá Ok É A gente ligou aqui o controle Vamos ver Eita Agora não tá indo pro lado não Mas enfim ó Parece que é problema de software Ah agora foi ó Deixa eu dar aqui um ok Por favor aguarde E vamos ver Ó A princípio o rapaz falou Que ele ficava só na tela do Playstation Mas ó Eita Eu acho que eu já sei aqui ó Ele tá pedindo O disco de boot Na verdade né Eu vou baixar esse sistema aí Tá Eu vou tirar até um print Dessa tela aqui Vou baixar esse Dá esse print Baixar esse bagulho aí E fazer a instalação direto Do pendrive Eu acho que vai funcionar hein galera Eu acho que sim hein Bom Deixa eu baixar esses bagulhos ali Vou deixar baixando e tal Suave mas É isso Diretor O que que você acha diretor O que que você acha Steve Na moral Mano Eita Top demais Isso aqui foi uma experiência né mano Uma experiência Vem na caixinha bonitinho Mas enfim Deixa eu tentar resolver esse bagulho aqui Bom galera Entrei aqui no computador rapidinho Digitei o código de erro Que ele tá apresentando lá ó SU41333 É Dígito 4 aqui Ele refere-se a um erro De atualização de software Ó Então se eu fizer aqui a atualização Ele vai voltar a funcionar perfeitamente Top demais hein Pelo menos é uma boa notícia Ó o erro lá Uma boa notícia pra nós Coloquei o pendrive aqui Fiz o procedimento ó Baixei a atualização E ele tá no check-in ó Do sistema Beleza Ó Ele já tá em 3% Vou deixar chegar a 100% Pra ver se ele consegue recuperar o sistema E ele entrar no No Playstation 4 mano E aí vai ser top hein Vamos aguardar 3% Deve demorar um pouquinho ainda Bom Pelo jeito não ó Não passou dos 3% Aí deu essa mensagem aqui Vou tentar outro procedimento Enfim Isso eu vou ficar tentando Posteriormente E aí depois eu posto lá no Instagram O resultado Aí galera Depois de quebrar um pouquinho a cabeça ó Ele tá funcionando O HD dele Eu fiz a substituição Que ele tá meio bichado Coloquei um HD novo Restaurei aqui o sistema Fiz a atualização E o bichinho tá com ó Já pode soltar o GTA Que nesse aqui Nós já se deu bem Esse aqui Nós se deu bem demais Tá maluco mano Isso aqui é o DG Pô O brabo Merece o like hein rapaziada Merece o like Bom Pra frente eu posso estar trazendo pra vocês Um tutorial de como vocês resolver Esse problema aqui Beleza Mas por hora Vai compartilhando aí Com aquele seu amigo Que gosta desse tipo de conteúdo E vai deixando o seu like aí Pra fortalecer cada vez mais E aí gostou? Então não perca o próximo vídeo Aguardo todos vocês Tamo junto Valeu e é nóis Beijo mãe Fui Boa pra onde? O que? Não, não tô ouvindo não Pô, tá muito longe O que você falou? É a chuva A chuva tá dando interferência O que você falou? Contigo mesmo Merece Bobeu a taronete Boa pra onde?